O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu 48 horas ao governo federal para explicar a demora em adotar regras sanitárias mais rígidas para a entrada de viajantes no país. O governo, que tinha uma reunião marcada hoje com a Anvisa para tratar do tema, cancelou o compromisso em cima da hora. A reunião entre Anvisa e membros do governo federal só foi marcada depois de 24 dias, desde a publicação de duas notas técnicas da agência sanitária, que orientavam o governo a adotar a cobrança de certificados de vacinação de viajantes que desejam entrar no país. Mas se houve demora em marcar o encontro, o cancelamento foi bem mais rápido. Momentos antes de acontecer, a Anvisa foi avisada que o compromisso não aconteceria. Nenhum motivo foi apresentado. A Anvisa defende que o passageiro comprove que tomou a segunda dose da vacina ou a dose única, há pelo menos 14 dias para entrar no país. Para a agência, sem essa medida, o Brasil corre risco de virar um destino de turistas que não se imunizaram. Assim como boa parte dos países do mundo já está fazendo, Europa inteira faz, Estados Unidos, Canadá, boa parte do mundo que tenta controlar a doença exige o comprovante de vacinação. O Brasil devia fazer isso e logo. A pressão pela adoção de medidas sanitárias também foi feita pelo Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União e pela Fiocruz, que reforçaram a importância do comprovante. O presidente Jair Bolsonaro já declarou que não concorda com a criação de um passaporte da vacina. Diante da resistência, o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. E hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o governo explique os motivos da demora em adotar a medida. No despacho, Barroso afirma que há inércia do governo federal em revisar uma portaria sobre o risco iminente de disseminação de uma nova cepa da Covid-19 no país. Enquanto o embrólio não se resolve, estados e municípios, a exemplo do que acontece desde o início da pandemia, passaram a tratar o tema. E o comprovante de vacinação se tornou obrigatório em cerca de 20 capitais brasileiras. Contrariado, Bolsonaro não descarta a possibilidade de enviar ao Congresso uma medida provisória para que somente o governo federal determine as regras sobre o passaporte da vacina. Não pode o governo federal impedir governos estaduais ou governos municipais de adotar medidas mais rígidas que trabalhem para a prevenção da transmissão da Covid-19. O passaporte da vacinação para a entrada no país é uma responsabilidade federal. E ele tem que fazer isso. Tem que olhar para a ciência, tem que olhar para aquilo que se sabe hoje em relação à prevenção, tem que se preocupar com a variante nova que está se expandindo pelo mundo. Não há como fugir de...